Vai daí? Vai O pessoal andando de bicicleta aqui parece bem gostoso Olha o imóvel em exposição Interessante Olha o filme americano Tem as estações ali Olha o filme americano Olha a padaria ali Está tendendo a porta fechada Puxa Ele pesou na calçada Mas olha aqui foi lacrado Está escrito Olha que legal esse filme dessa porta É todo de material de construção É mesmo Lâmpada, martelo, torneio Diferente, não conhecia, nunca tinha visto Nem eu, bem legal Temático Deve ter dado um monte de jateada Deve ter dado um monte de trabalho Bom, o GPS está falando Dezoito minutos até lá Arrozinho Tem uma ponte para pedestres ali Bem movimentado aqui, né? Bem movimentado mesmo Tem muito condomínio lá para trás, vai Muito calmo Olha, para ir para o São Conrado Vai por aqui, olha direito É mais um tanto ainda Bastante Mas uns quinze minutos Será Para o São Conrado Eu acho que não é tudo isso É porque tem duas portarias Tem uma que é aqui embaixo Mais perto aqui E tem aquela lá por cima Que é a principal Entendi A nova Que é o último vídeo Que eu fiz Que eu fui para lá Eu fiz um vídeo Daqui está bem longe Aquela portaria Mas a outra está aqui pertinho E tem um vídeo Pertinho não, né? Poucos quilômetros Aí o shopping é um mal Plata small Então não tem só o Aí é o tá Só o botecário É o botecário Mas o botecário Parece que a Fisei Bonifácil Ah, é Lá vai lá Nós passamos lá ontem Lá vai para a terra Ricopane Ricopane Cucina e ricopane E aqui é a cucina ravena dos italianos Cucina e ricopane É meu Vete a madurita de mim Bastante coisa pra alugar em aqui Tem né? Ali tinha umas 3 só agora O comércio de um modo geral tá meio quebrado ali Ali outra, aqui outra Ali ali Não tem outra coisa Aqui outra O cara fez espaço com o cara O logo lembra da Coca-Cola Acho que é a mesma fonte Aqui outra Fechado? Fechado Antes da Mercedes Isso aqui é uma loja Olha o Obelisco Ele é Feito pelo CT Brincadeira Você já comprou aquele pirulito Que vem com um helicóptero Que puxa assim e sai rodando Ele parece aquele escanudo Com você mesmo Colocar uma hélice grande Cadê? Olha o Galassi Ali tá me escrito Galassi Que muito bom Acho que o Galassi é lá atrás então Pastel de feira Que delícia o nome do barraquinho Um 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 Quadı Um Um 九 Um 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 Era o primeiro ano que eu não vi, só precisar ler de relance, depois a gente vê no vídeo certinho Eu vi de Campinas aqui tentando achar, tem outra aqui na frente Olha o luminoso aqui na frente, 4,29 É uma paisagem dessa e o carro dele também tira ali Olha aquele condomínio, né? Que legal, né? Que chique Olha aqui na direita Tem um colégio de Notre Dame Não, é mais pra frente Tem mais pra frente aqui a Sanasa Eu vi no Notre Dame que eu passei em frente ele, aí eu saí ali, perto antes da ponta Tem um negócio de pontura do lado da Sanasa, só que eu não dei direito o que era Então, mais pra frente aqui Nossa, eu viajei, tava longe ainda Que coisa Montre aqui Olha o Notre Dame aqui, ó Aí eu saio aqui, por aqui E aí E aí E aí Eu acho legal esse asfalto aqui, é bem diferente Ele não estraga igual esse preto aqui, ele dura muito mais Qual a diferença da formação dele, será? Então, não sei Então, não sei Então, não sei Então, não sei Vamos ver que dá para ver bastante daqui Acabou com uma sombrinha gostosa, a gente passa e já refresca na hora Então, não sei Então, não sei Então, não sei Aquele carro, acho que é Aquele carro que eu estava tirando foto, acho que é dessa marca aí A gente passou da Mini, né? É Seu Mini Compras é o que é mais topz Eles são bonitinho, né? Eu tenho um no GTA Nossa, olha que estrutura O telhado Caraca É assim que se faz o telhado Quando está pronto, nem parece que é tão grande Então Olha o bordado, tem um pênis Não sei porque eu falei Nunca vim aí Mas Vamos gozar que o GPS está mandando ir lá pelo... E até o norte-sul? É Então, eu vou ver Então Vai que a gente se perde Essa rua aqui é muito grande Smart Nossa, muito pequena Aqui eu acho legal ver os prédios da cidade É verdade Aquele azul com branco ali Bem visto, né? Tinha um joguinho que eu jogava quando era moleque Chamava Road Rash Uma coisa assim Era de motinho, sabe? Que legal Aquele jogo bem... O gráfico bem feio Era um... Mega da live, ó Jogo de videogame Aí tinha as pistas Deserto, não sei o que No gelo Aí tinha uma que era Era tipo assim Chegando numa cidade, sabe? Que da hora Só que você... Era o mesmo fundo Não mudava Então você podia jogar várias horas Chegando, mas nunca chegava E era essa imagem, eu lembro Sempre que eu olho aqui, eu lembro Era uma estradinha assim E aquela cidade no fundo Caramba Só que você jogava o tempo inteiro Não mudava a paisagem Tá muito tranquilo, né? O trânsito Tá mesmo Já vai dar meio-dia daqui a pouco Olha, a pessoa aqui tá uma loucura É Só de escola Que tem peru E tem pai que vai buscar Já diminuiu muito, hein? É verdade Mas olha Não tem ninguém pra não Mas a mais comum de você ver na rua agora É até sendo volta de entrega É Fui ver a massa E muito mais Se eu esqueci Olha, ali tá 3,70 o etanol Olha, tá bem Olha Não, tá E o negócio dele não vem A hora que eu pensei em olhar Estava muito pra trás Olha, olha Aqui também tem bastante prédio Nessa não, mas aqui na de baixo A princesa do West ali é todinha de prédio residencial E aqui tem vários também Isso aqui é meio misturado, casa e prédio A igreja tá aberta Aí eles falaram que Essa igreja pode entrar pra fazer Resuração, essas coisas Teve uma vez que no outro lockdown Fechou até essa igreja, né? Foi Dessa vez não Bom, vamos desligar aqui, né? É, já ficou um vídeo top aí Já viemos Até o Proense Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau, tchau gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho